Muito bom dia, alô você, como vai você, e aí meus amigos, salve, salve Essa, bom, mas é só aqui nos sonzinhos, né, ouvindo, né, um pouco de smooth, né, deixa eu abaixar aqui Porque o último vídeo, assim que eu compartilhei com o Clean, o YouTube segurou, é fantástico, é fantástico O problema é que segurar, eu queria compartilhar todos os tipos de música que eu ouço Mas em especial o smooth jazz, que é excelente para você ouvir no seu vintage Por causa do reforço dos graves, do baixão, né, do saxofone O do piano, é maravilhoso, mas tem gosto Nada contra, nada contra se você escuta aí rock progressivo Ou o próprio heavy metal, eu tenho assinantes aí no canal que curtem um bom heavy metal E fora o ice metal, o black metal, heavy metal, e assim vai E aí você sabe que o equipamento tem que ser bom e o vintage dá conta do recado Bom, eu tô abrindo aqui, tá, tô abrindo aqui É, não só pra verificar, mas tá meio feio Se você observar aqui, nas minhas saídas da força Tá um pouquinho feio ali, né, tá com nó, né Talvez eu vou botar um rabicho novo aqui, né E com isso, eu vou instalar, né, vou colocar Esse prensa-fio, você conhece isso daqui Isso daqui é um Uma saídinha Pra saída do fio Pra dar o acabamento, né, pra deixar bonito Pra ficar chupetinha, né Eu fechei aqui Eu... Depois eu vou... Eu vou montar um vídeo antes e depois desse aparelho Mas em foto, botar aí um... Um fundinho, um fundinho musical, né Porque eu até gravei o lixando Essa tampa Essa tampa tá aqui em preto Não houve necessidade de... Dar uma pintura Porque pelo menos tá... Tá bem conservado Mas a parte interna Estava enferrujada Então eu lixei com uma lixa 600 Mas na própria... A própria lixadeira, né Orbital que eu tenho bocha Então aí... Eu pintei... Pra ficar assim Olha só Como ficou Ficou meio cinza, né Isso daqui é mais que proteção Porque tá toda enferrujada Toda oxidada Agora não Tá lisinho a superfície E como eu sempre digo E falo, né Tá chupeta Eu só abri mesmo Pra trocar esse cabo de força Né Esse cabo aqui Me parece que é o original Mas eu já tenho Umas adaptações Que fizeram aqui Né Está... Com emenda A gente vai tirar isso Porque Tendo a... O próprio Deixa eu cortar aqui Vamos tirar isso Porque isso daqui tá feio Tá Eu pretendo colocar O passa-fio, né E botar uma tomada direita Né Ou até três pinos Eu tô sentindo que O... Eu estou sentindo não Eu estou percebendo Que vai ficar Se passar fio aqui Ele tá Tá meio apertado Seria de um diâmetro menor Vamos ver se eu consigo Moldar ele Aqui Mas ele Ele tomou forma aqui Como é o De se esperar Né Ele tá Preso Direitinho Né Meio retorno Quadradinho Porque Aí tem essa folga aqui Normal Né Aí a gente isola Sempre com Com o próprio A gente dá uma isolada Assim Um Um Limitador Com o próprio Eu não vi nada No mercado Em especial Que Possa fazer isso Né Eu já vi Pegando o próprio Pegando a própria Abraçadeira Abraçadeira A gente A gente trava A gente trava o cabo Pra ser um limitador E aqui a gente Bota uma outra Abraçadeira No intuito De ele Ele não correr Certo Claro que a pessoa Não vai pegar E Arrastar isso Né Tentar tirar isso No Sopapo Né Então E esse aparelho O que que acontece Ele está funcionando Ociloscópio Certo Ociloscópio E THD Está perfeito Batendo os dois canais É Essas coisas Que acontece É que Atrasa Mas Eu tenho a mania De perfeição Né Se lembra aquele slogan Do Datilefunken Mania de perfeição Realmente A gente tem que Pegar Parar Né Ver realmente O que está acontecendo E Tentar resolver Né Mas Eu Vou botar uma música Aqui E meu telefone Toca Já volto Realmente Eu Coloco Coloco O áudio Para tocar Está certinho Nos instrumentos Mas você Mas você sente Que não Está perfeito No canal O canal Ele dá uma Mastigada Quando você Abre o volume Pouca Mas você Sente Que tem um canal Que não está falando Tão igual E ambos E ambos Estão Recapiados Transitorizados Igual Só que O drive Desse lugar Aqui Está original Esse drive Aqui Já foi Substituído Eu Substituí Botei o 2SC 2690 Que é um drive De quase Praticamente 200 volts Ele Ele é bem Parecido Com BF422 E 423 Certo Eu botei Esse drive Aqui Ele está Respondendo Muito bem Você sente Que Há uma Liriedade De 0 a 100 Perfeito Você sente A coisa Aumentar Agora Aqui Já está No original Ele está Mastigando Mastigando Você sente Que No volume 4 5 Começa A dar uma Emboladinha Certo Emboladinha Então Não está Perfeito Mesmo Que o seu Cliente Seja Fica aí A dica Tá Mesmo Que o seu Cliente Seja Leigo Um dia Que ele Irá Aprender A ouvir Música Ele vai Observar Que tem Alguma Diferença No canal E aí Ele vai Acabar Metendo Culpa No teu Técnico Falar Pô O Augusto Augusto Ele é técnico Ele não Viu Isso Entende Faca de Dois Gumes Então O que Eu tenho Que fazer Aqui Tem que Levantar Vou Tirar Aqui O técnico Anterior Perdeu Até Aqui Eu Botei Um Rabinho De Rato Esse Abraçadeira Fechei Com Pasta Térmica De Prata Para ter Uma Boa Resposta De Calor Fechei Ali Bem Porque Ele tem Um Sensor Um Terme Resistor Para dar Uma Controlada Nas Bias De Acordo Que Ele Vai Aquecendo Certo Ah Você Observa Aqui Que O Transformador Tá Pretinho Lixei Com 600 Dei Uma Pinturazinha Nem Uma Uma Fina Camada Exatamente Para Manter Preto Tá Preto Aqui E Liso Porque Tá Bem Lixado Não Foi Pintado Em cima Da Ferrugem Então Isso Eu Me Ligo Muito Bem Para Fazer Mas Ele Tá Ligado Aqui Não Tá Aquecendo Nem Nada Tá A Chupeta Ou Amplificador Porém Vou Ter Que Repetir Nesse Daqui Eu Descobri Que O Tinha Colocado Um Tip 31 41 Pra Exitar Eu Botei O 26 90 Né Mas Deixei O 2 SB Original Aqui Eu Vou Fazer O Mesmo Né Vou O 26 90 Vocês Sabe Que São Excitadores Com 2 SA 12 20 É Que São Excitadores Também Então Terei Que Fazer Isso Aqui Também Tá Porque Não Está Perfeito Aqui Tirei Travamento Aqui Vou Tirar O Transistor E Fazer Também O Mesmo Trabalho Né E Depois Colocar Novamente E Fechar Né Porque Isso É Tudo Fundamental Gente Quando O Trabalho Está Bem Casado E Bem Feito O Áudio Fica Sensacional Fica Uma Coisa Distorsiva Ou Alguma Coisa Que Esteja Fultando É Tudo Um Equilíbrio Né Tá Isso Eu Vou Partir Para O Trabalho E Volto Daqui A Pouco Bom Pouco Não É A Toa Né Áudio Não Tá Legal Porque Olha Só Isso Tá Oxidado Tem Que Pegar Até Um Um Papel Para Esse Foco Aqui Como Sempre Esse Foco Me Tira Do Sério É É É Isso Já Era Eu Tirei Aqui Como Se PNP Vamos Ver As Condições Elétricas Dele Como Ele Se Encontra Certo Vamos Botar Aqui Ó Compartilhar Geralmente A junção BJT É 600 A 500 Né Vamos Ver Aqui PNP A gente Bota Positivo Na base NPN Perdão NPN Olha Só Olha Só Tá vendo Que a junção Dele Tá Com Claro Que a Bateria Tá Um Pouco Fraco Mas Tá 865 Emissor 862 Coletor Tá Estranho Vamos Ver Um Transistor Novo 645 62 640 Né Então Dá pra ver Que ele Não tá Legal E o Par Casado Dele A gente Vai Retirar Também Aqui Deixa eu Tirar Aqui Meu Dedo Tá Quente Vamos Ver As Condições Aqui Certo A condição De junção PNP Transistor Todo mundo Sabe Né Base Coletor Emissor Então A ponteira No negativo Tá Deixa Aqui Vamos Ver Ah O PNP Tá Legal Ó 623 634 No som Vamo Vamo Um Novo Mas Como Tá As Condições Tá Muito Sujo Não Tá Oxidado Tá Muito Sujo Vamos Pegar O 2SA 1220 Também É O Par Casado O 2690 Tá Botar Novo Talvez Eu Faça Até No Outro Também Que Eu Usei Original Vamo Pegar Aqui O Transistor Olha Só 600 De Coletor Emissor Filho 607 A Diferençazinha Mas Não É Tão Largo Também Né Isso Você Já Tenta Entender Como Ele Está Internamente A Parte Elétrica Né Então É Isso Vamos Fazer A Colocação Na Placa Daqui A Pouco E A E Meu Povo Beleza Não Sei Se Vocês Estão Sentindo A Diferença Na Música Tocando Esse É Canal Left Estéreo Right Aumentar Um Pouquinho Mais Mas Para Não Saturar Esse É O Right Estéreo Esquerro O que acontece Tecnicamente Você tem que imaginar O espectro Um Espectro De audição Né 20 Hert A 20 Kilo Hert Lá em Cima Né Então Você Imagine Esse Espectro Como O som Está Sobressaindo Né Você tem a linha Do grave Do médio Do grave Fleteado Você tem que escutar A música Por Igual Ter a percepção Dos médios Dos agudos Dos graves Mas Nada Saturado Né Não Poderia Assim Dizer Ah Mas É o Rádio IM Que não Tem grave Agudo Sim Tenha dúvida Né Mas No Flat Você tem que Realmente Escutar As frequências Todas Entende Eu Escuto Realmente O som Ao Flat Porque Eu não Posso Viciar O meu Ouvido Ele Tem que Estar Preparado Para Ouvir Todos Tipos De Amplificações E Onde Estão Os Problemas Eu Utilizar Um Tonalizador Um Equalizador Eu Quero Mascarar Um Problema Certo E Isso Não É O Certo Isso É Uma Má Educação No Teu Ouvido Na Tua Audição Então Você Tem que O Tempo Todo Escutar Flerteado Tá As Vezes Falar Mas A Música Está Pobre Está Foltando Grave Porra Bota Uma Caixa De Subwoofer Só Para Fazer A Frequência Do Subwoofer Entende Porque Quando Eu Estou Falando Contigo Você Está Ouvindo Uma Pessoa Você Não Tem Um Equalizador No E Tanto É Você Ouve Perfeitamente Bem Um Povo Ali Conversando Entende Há Um Show T-Rock Uma Banda De Pagode Então Você Escuta Ali Ao Vivo Sem Equalizador Eu Estou Vendo Aqui Só Deixa Eu Fazer Uma Correção Show Show Apresentação Por Exemplo T-Rock Não Estou Falando Em PAs Tá Não Estou Falando Equalização Do PA Deixar Bem Corrigido Isso Porque As Pessoas Vão Vim Aqui Puxar Minha Orelha Ok Pessoal Eu Estou Falando Se Você Vê Um Violão Uma Batera Um Contrabaixo Um Vocal Uma Guitarra Ao Vivo Você Vendo Os Instrumentos Ali Sendo Tocado Ao Vivo Um Violão Celo Um Baixo Cé Não Eu Acho Que Não Existe Baixo Existe O Baixo Manual Sem Ser Amplificado A Guitarra É A Única Coisa Que Que É Amplificada Mas O Violão A Voz A Batera Ali Ao Vivo Não Tem Equalizador Ok Pessoal Fica Aí A Dica Você Escuta Realmente O Som Que O 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 tonalizadores aumentar tudo bem gosto pessoal não se discute mas o certo mesmo é você escutar fleteado porque você perpetua o seu ouvido para longas gerações e o problema você usar uma freqüência determinada forte aí é gostoso você sabe que tudo que é gostoso meu bem é é prejudicial e você vai prejudicando o teu tímpano entende por esses excessos de freqüência até freqüências nem inaudíveis pra você mas eles estão presentes na música e isso você vai ferindo o teu ouvido então pra não acontecer é bom sempre ouvir fleteado eu tô aqui eu falei com vocês no vídeo anterior né eu descobri um npm com o beta muito alto né ou seja deveria na bjt de 0.6 aproximado né 610 620 que é um normal de um transistor dando 820 200 a mais na junção conclusão ele funciona funciona mas determinado volume regime do do áudio ele começa a saturar e como você vê isso percepção auditiva eu falei esse canal não tá legal ele mesmo batendo direito no no osciloscópio não tá legal tá mastigando então é isso que eu falo pra vocês pessoal vão que eu vou no show não pode parar vou finalizar ele hoje eu já falei com o cliente ele está pegando comigo no final de semana mas o importante é que tá chupetinha agora está chupetinha funcionando parzinho trocado casado tá casadinho botei a polarização 550 e vai de boa eu dar em praticamente que é 50 mais 550 dá em torno de 1100 né 1100 um volt e 100 mili volts né um ponto sem né geralmente a mara antes pede 1200 mas a gente dá uma 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 quebrada seria 1200 seria 600 milivolts positivo 600 negativo daria os 1200 seria 1 volt virgula 2 mas geralmente eu deixo com 1.1 isso aquece menos o equipamento mas também eu não posso diminuir muito essa polarização porque ele começa a falhar em 15 kHz entende 16 tá certo eu tenho clientes aí que não escuta mais nessa audição mas se você sente que o áudio não tá perfeito ele tá mastigando entende ele tá meio que dando uma fanhadinha faiando né isso é falta de polarização certo por isso que existe na classe a e b existe uma corrente constante para para você manter ele polarizado né e um um áudio em cima quando tá faltando essa polarização a polarização o áudio fica afanhando mas é isso pra vocês que estão aprendendo sobre áudio né é hoje em dia tem transiste tudo certo não é eu até aproveito e mandou esse recado não é vocês abandonarem o sistema original do equipamento que é muito mais valorizado do que botar uma placa às vezes botar uma placa é interessante quando o STK mas eu aqui no canal vocês já viram eu aproveitando o próprio circuito entende geralmente quando eu faço o upgrade de STK eu boto um circuito transistor né para substituir esse STK e nunca uma placa autônoma né eu realmente conserto a placa tenho ainda componente e nunca cheguei assim a vamos esconderar vamos arrancar tudo e botar outro não eu não faço isso porque desvaloriza o equipamento e as pessoas sabem que fazem comigo aqui no rio de janeiro sabe que vai ficar bom sabe que quem tiver adquirindo pode falar a o augusto pode ver lá o augusto tem um vídeo desse aparelho foi de tal cliente vou vender quem tá comprando vai vim aqui no diretório e vai ver que foi consertado uma vez comigo e com certeza o equipamento se valoriza pode ter certeza tá certo mas é tá aí consertado todo funcionando todo recapiado né vamos que vamos o sistema de proteção funcionando chupetinha certo vamos ligar você escuta logo em seguida o estalo beleza beleza 3 segundos para o estalo porque está realmente acoplado equilibrado os betas né e aí não tem DC né na saída e o relé arma se ao ligar já tivesse se descer ele nem e armar ou ia levar muito tempo para isso acontecer até estabilizar certo mas é isso tá aí bonitinho né tirei todos os pontos de que tô vendo aqui que ele já foi consertado no dia 22 do 3 1993 por edelson edesson 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 não sei edisson não sei deve ser o técnico trabalhou nele né mas vamos que vamos show não pode parar obrigado amigos por vocês terem assistido se você é novo de canal é curta se inscreva ou pini né se curta se inscreva ou pini né e bota um tema que dentro do aparelho gostaria de ver dependendo da oportunidade eu faço para você também compartilho aqui na comunidade a G vintage eletrônica aonde o seu vintage é estrela principal agradece a sua visualização muito obrigado